O que é a emoção que está a vir nesses 85 anos do mestre Aminadá? Grande mestre Aminadá, eu estou apaixonada por ele. Eu sou verdadeiramente encantada com o talento, com a capacidade teatral do amor. Estou aqui emocionada com o meu coração, a minha alma, a minha mente com ele e achando que ele merece este livro mais de todos. Se quiserem inscrever-se com ele, ele merece um par de todos. Recentemente já teve um set-up que você teve no Brasil. É boa a direção dele. É um espetáculo. Estava com os dois saídos do Brasil, espetáculo. Obrigado.